A entrega do Troféu Nota 10 acontece nos dias 3 e 4 de abril, aqui na sede do Diário de São Paulo, e premia os melhores do Carnaval 2012. Você tem que ter essência, você não pode deixar a essência de ser um grande mestre, fazer um grande ritmo. Se você não tem uma essência, você não faz uma boa bateria. Pode ver que a bateria do Vai Vai é diferente de todo mundo. Eu mantenho a tradição, eu sou um cara conservador e me dou muito bem, tenho um bom ritmo, tenho uma boa bateria e não devo nada para ninguém. É uma honra muito grande, é uma satisfação sem tamanho, com certeza, principalmente representar essa grande família Dragões da Real. 2013, estou na Dragões da Real, para confirmar e para afirmar muito mais essa escola que hoje é a caçula do Carnaval de São Paulo, no Grupo Especial. Fiquei muito surpresa e a minha emoção, eu não tenho nem palavras para falar. Não esperava que ia acontecer tudo o que está acontecendo. Receber esse prêmio, me fico muito agradecida de tudo o que está me acontecendo, o que estão fazendo. Só penso no samba, me divertir. Eu cujo o pé no samba e esqueço de tudo. Tchau, tchau.